Olá pessoal, tudo bem? Eu vim gravar um vídeo para vocês para falar da receita do YouTube. Eu tenho meu canal há um ano e cinco meses e como ultimamente eu ando postando vídeos mais seguidos, eu estou ali acompanhando a minha receita e no relatório analítico eu estava com uma dúvida porque apresenta ali duas situações para os criadores de conteúdo. Um é o valor da receita e o outro é das taxas dos anúncios. Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela do meu computador que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Dá um joinha para mim aí e assistam o vídeo até o final, porque tem diferença entre um e o outro e é importante vocês saberem disso. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui, quando a gente vem no estúdio de criação, aqui tem a opção do analítico, aí aqui no analítico vai abrir para vocês relatório de receita. Então aqui quando você clica em receita, é o que efetivamente você recebe do YouTube com o conteúdo dos seus vídeos. No meu caso, a minha receita, ela está 37,48 dólares, tá? Eu criei o meu canal no dia 22 de agosto de 2016 e ele está abrindo aqui essa informação, esse valor aqui até o dia 4 de 1 de 2018. Hoje é dia 6 de janeiro, ele sempre tem um atraso de dois dias aqui nesse valor, tá? Mas esse aqui é o que efetivamente você tem para receber de dinheiro do YouTube. E essas taxas de anúncio é o que o YouTube recebe com o seu canal, com o conteúdo que você cria. Então no meu caso, eu gerei para o YouTube 68 dólares e 14 centos aqui no caso, né? E o meu valor, o meu CPM, que é o que eu, a cada mil vídeos, ele dá aqui 1 dólar e 55 centos. Mas por que que às vezes a gente não consegue visualizar isso na nossa receita? Porque dentro desse 1 dólar e 55 centos, eu tenho que dividir aqui com o YouTube, né? Com os anúncios, a receita com o anúncio do YouTube. E essa divisão aqui, ela é feita assim a cada mil visualizações, que depois a gente pode ir percebendo, né? Aqui na geração de receita. Como o meu canal é um canal pequeno, e eu nos últimos 2, 3 meses é que eu venho dando mais atenção e publicando mais conteúdo, eu já consigo perceber uma grande diferença aqui. Mas isso não é de imediato. Então, quando você for criar um canal, tem que fazer mesmo por prazer, porque você gosta, porque resultado financeiro de lucro imediato, assim, eu vejo que é mais difícil. No meu caso, por exemplo, porque o meu canal, ele tem conteúdos diversos, assim, eu não tenho um tema específico. Então, aqui ele vai aumentando, assim, eu vejo a cada dia, é 10 centos, 20 centos, tá crescendo, assim, aos pouquinhos, né? Então, pra você saber o que efetivamente você tem de dinheiro, é aqui na receita. E você só vai poder sacar do YouTube quando fechar aqui os 100 dólares. No meu caso, vai levar um pouquinho, mas vai chegar a minha hora também. Então, eu espero que o meu vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma.